Fala desesperados, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Carvalho, mentor para vestibulares e aprovado 15 vezes em medicina. E galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui um pouco mais informal, né? Porque muitos de vocês vêm pedindo pra mim o seguinte, Tiago, por que você não mostra aí suas notas do ensino fundamental, do ensino médio, né? Pra saber como é que você sai aí nessa época, beleza? Então vou tá gravando esse vídeo pra vocês, tranquilo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, ativa aquele sininho da gostosa, dá o like, beleza? E lembrando, galera, o seguinte, se você tá procurando um vestibular de medicina pra fazer medicina lá na Unifaz, beleza? O vestibular tá aberto, as inscrições estão abertas, tranquilo? E a prova vai ser à distância, prova online, galera, assim, a supimpa, bom demais pra você ser aprovado aí, beleza? Dá aquele naipe, tamo junto, tamo pro vídeo, puf! E se você pensa em fazer medicina numa faculdade de qualidade, eu quero indicar pra vocês o curso de medicina do Centro Universitário de Jaguariúna. Pessoal, lá tá excelente, beleza? Eles estão com excelentes parceiros aqui, educacionais. Além disso, o campus lá tá top, é exclusivo pra galera de medicina. A nota do MEC é 5, galera, olha essa nota, que delícia, hein? Além disso, pessoal, as aulas lá são práticas, ou seja, você sai aprendendo tudo na marra mesmo, como um bom médico precisa, beleza? Lá eles também construíram um novo campus, um centro clínico de especialidades médicas, pessoal, com simulações realísticas. Olha essa entrada aqui, é tipo o presanato, meu hospitalzão aqui, todo simulado pra você sair aprendendo tudo, beleza? Lá tá tudo novo, os laboratórios estão excelentes, então vale a pena conferir. Eles estão com o vestibular aberto, beleza? Então pode tá fazendo inscrição lá, que é sucesso! Então galera, é o seguinte, demorou um bocado, galera, pra achar esses documentos aqui, pra tá trazendo esse vídeo pra vocês, tranquilo? Então já solta o like aí e vamos lá. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, obviamente vou tampar alguns dados, né? Mas o documento é meu mesmo, tá? Aqui meu nome, Thiago Aguiar Carvalho, beleza? E é o seguinte, eu achei interessante, pessoal, que eu achei aqui tanto as minhas notas do ensino fundamental quanto minhas notas do nível médio, então dá pra dar uma comparada aí em uma nota com a outra, beleza? Então olha aqui, pessoal, é o seguinte, achei interessante aqui, né, começar a mostrar pra vocês a partir do nono ano, né? Que seria ali mais ou menos a sétima série, né? E é interessante a gente perceber aqui que as notas, elas não são tão boas assim, né? Como vocês podem ver, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tirando a educação física, é só nota 6 que eu tirava, ó, fora as outras que não estavam aqui, tá? Então tá aqui os dados aqui do nono ano, não sei se vocês não conseguem ver, mas é basicamente isso, pessoal, eu só tirava nota 6, 5 e passava na recuperação com 6, então sempre passando, raspando aqui. Eu acho interessante fazer essa análise porque é o seguinte, né, no nível médio também é permanecido da mesma forma, como eu tava falando de vocês, não era um aluno muito bom, né? Então tá aqui, vou mostrar pra vocês o meu nível médio, tá? Tá aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, deve estar ao contrário aí pra vocês, mas várias notas 6 aí, tá? Nesse final aqui, pessoal, muitos de vocês devem estar olhando, né? Pô, vi um 8 ali, os 8 aqui, pessoal, ensino religioso e educação física, beleza? Eram as matérias que eu conseguia tirar 8, as demais eram tudo 6, 6 e 6, 6, 6. Os que não estão aparecendo aqui, pessoal, provavelmente eu fiquei de recuperação e a nota não foi lançada aqui, né? Você pode ver aqui, ó, no primeiro ano, português, química, redação, sociologia, filosofia, física, tudo de recuperação e as outras notas tudo 6, exceto ensino religioso e educação física, né? E, pessoal, também é interessante o seguinte, porque no terceiro ano, eu fiz terceiro ano no supletivo, né? Então vocês podem ver que minha nota aqui tá toda clonada, aqui, mas isso aqui é a nota do supletivo, tá vendo? Tá tudo igual, ó, a nota tá copiada, tá? Então, pessoal, isso aí eu tava mostrando pra vocês, queria fazer esse vídeo, mas pra provar um pouco, assim, e mostrar pra vocês que as coisas são capazes de acontecer, né? Como eu tava falando pra vocês, eu não era o melhor aluno no ensino médio, certo? Mas, mesmo assim, isso não me impediu de ingressar na medicina, isso não me impediu de ser quem eu sou hoje, beleza? É... Eu acho que a lição final aqui desse vídeo é justamente você não pode desistir dos seus sonhos, tranquilo? Então, pô, eu terminei o meu ensino médio no supletivo, né? Além disso, o resto do ensino médio, o resto do fundamental, foi tudo ali na base do passei raspando ou recuperação final e consegui também passar raspando na recuperação, tá? Então essa foi a minha realidade, mas, mesmo assim, eu consegui mudar tudo, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal, né? Tentei gravar aqui hoje, assim, num cenário um pouco mais descontraído pra vocês, tranquilo? E tamo junto, galera! Não se esqueça aí, pode se inscrever, vai ajudar aí, comentar aí nos vídeos em relação ao que vocês querem que eu esteja trazendo aqui pra vocês, beleza, galera? Então tamo junto, fala!